Oh Deus, me solta Conheces-me Mesmo quando falho Eu sei, me amas Estás presente A me cercar Em todo o tempo Eu sei, me amas Eu sei, me amas Prostro-me diante da cruz Vejo o sangue de Jesus Nunca houve amor assim Sobre a morte já venceu Sua glória o céu encheu Nada irá me separar Tu és meu guia Meu protetor Tua mão me firma Eu sei, me amas Eu sei, me amas Prostro-me diante da cruz Vejo o sangue de Jesus Nunca houve amor assim Sobre a morte já venceu Sua glória o céu encheu Nada irá me separar O véu rasgou O caminho abriu Tudo consumado está O véu rasgou O caminho abriu, Senhor Tudo consumado está E quando tudo se acabar Estarei seguro Pois sei, me amas Pois sei, me amas Prostro-me diante da cruz Vejo o sangue de Jesus Nunca houve amor assim Nunca houve amor assim Sobre a morte já venceu Sua glória o céu encheu Nada irá me separar Me separar Prostro-me diante da cruz Vejo o sangue de Jesus Nunca houve amor assim Nunca houve amor assim Nunca houve amor assim Nunca houve amor assim Sobre a morte já venceu Sua glória o céu encheu Nada irá me separar Para que você tenha Não hiatus Do favour Dous Pocais Dous Dous Dois Dous 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 Obrigado.